É o canal O dia de Corpus Christi foi mais uma vez comemorado em nossa cidade com os efeitos de rua e a solene processão no final do dia Ainda com a neblina, os moradores já davam toque artístico nos desenhos Ainda com os efeitos de rua e a solene processão no final do dia Ainda com os efeitos de rua e a solene processão no final do dia Ainda com os efeitos de rua e a solene processão no final do dia Ainda com os efeitos de rua e a solene processão no final do dia Ainda com os efeitos de rua e a solene processão no final do dia Ainda com os efeitos de rua e a solene processão no final do dia Ainda com os efeitos de rua e a solene processão no final do dia Ainda com os efeitos de rua e a solene processão no final do dia Ainda com os efeitos de rua e a solene processão no final do dia Ainda com os efeitos de rua e a solene processão no final do dia Ainda com os efeitos de rua e a solene processão no final do dia